E aí, gente, o meu negócio é que eu tive, eu tive que ir no, eu tive que ir lá na, lá na piscina, eu esqueci uma coisa não, né, eu tive que ir lá, mas eu tive que ir lá de novo. Se fosse brincadeira, quase fui lá, acho que eu esqueci mais uma coisa. E aí, gente, eu sei vocês que não gostam muito. E aí, gente, eu não quero. O outro celular dá, mano. É uma piscina no rosto, ele trata muito o rosto, tá? Você sentiu a pele de bebê? Estica bem, amiga. É assim, gente, não é assim mesmo, tá? Tato. Estica aqui também. É um outro lado, tá? Gente, mesmo que for estourar, gente, mas não é assim, tá? Gosta, assim, que legal, você sai, gente. Muito raro, assim, então. Tá, bora lá. Vou estourar o negócio da boca. Vem muito, assim, né, isso aqui. Parece que tem dois mil, mas tem uns 10 mil. Parece que tem um, mas tem uns 10 mil. Minha cadeira aí tem mais de 15. E aí tem 15, tá? É, meu, tá, eu sei toda uma salsa daqui. Hum, tô com rádio. Olha isso, que negócio estranho. Dá pra ver o ar saindo agora. Negócio estranho do caramba. Tá bom, só. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Por que vocês não são apigantados mais?